A Eslovénia se agrou-se campeã da Europa de basquetebol depois de derrotar a Sérvia por 93-85 na final de Istambul. O capitão Goran Dragic, no seu último jogo pela seleção, foi o grande destaque no encontro decisivo, ao contribuir com 35 pontos e 7 ressaltos. Mais uma exibição de sonho para o básico foi justamente eleito o melhor jogador do torneio. Em Ljubljana, o primeiro título europeu de basquetebol foi naturalmente festejado por milhares de adeptos. Alguns exaltavam um sucesso inesquecível para todo o país e admitiam que não iam conseguir trabalhar muito no dia seguinte. Outros referiam um conto de fadas com um final feliz. No jogo de atribuição da medalha de bronze, a Espanha derrotou a Rússia também por 93-85, naquela que foi a despedida internacional do Juan Carlos Navarro. No jogo de atribuição da medalha de bronze, a Espanha derrotou a Rússia também por 94-85, No jogo de atribuição da medalha de bronze, a Espanha derrotou a Rússia também por 94-85, Tchau.